E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dual Galeta, dizendo mais um vídeo aqui pra vocês, é o primeiro vídeo de Call of Duty Mobile que eu vou trazer, beleza? Na verdade é o primeiro jogo mobile que eu trago para o canal, e não é uma gameplay, é uma notícia, tá? E... bem, vamos lá. Antes de eu começar a tratar o assunto do vídeo, eu só queria falar que eu tô muito feliz porque o canal chegou aos 800 inscritos, sério, eu tô muito feliz, tá? Se você... se você assistiu ontem, né? Eu devo ter feito... eu fiz uma live ontem, né? Sobre o... assim, comemoração aos 800 inscritos, mas em vídeo é a primeira vez que eu tô falando isso Muito obrigado e espero que o canal consiga crescer mais e mais e estejam ajudando vocês também, tá? Eu espero que vocês gostem dos próximos conteúdos que eu vou trazer para o canal E é muito importante que você deixe o seu comentário, beleza, pessoal? Nos comentários, né? Eu preciso saber o que vocês querem que eu traga, o que eu tô trazendo de bom, o que eu tô fazendo de errado e tudo mais É legal que eu tenho um modo de interagir com vocês também, beleza? Pra saber como é que tá o andamento das coisas Bem, então vamos lá que saiu o patch note do Call of Duty Mobile, beleza? Enfim, a nova temporada, a Season 1 já está terminando, ela termina dia 25, tá legal? Se você ainda não chegou na patente que você queria na ranqueada, independente de certo multiplayer do Battle Royale Ou se você quer subir até um certo nível no tier e tal, ainda dá tempo Aproveita porque acaba dia 25, beleza? E dia 25 é que dia? Deixa eu ver aqui, segunda-feira Então você tem até segunda-feira pra poder terminar o seu passe Beleza, enfim, pra você poder upar, fazer o que você quiser no jogo Porque tá chegando a Season 2 que vem dia 26, beleza? Ela vai começar agora em novembro desse ano e ela acaba em janeiro do ano que vem Eu não sei o dia exato de janeiro que acaba, peço desculpas por isso Mas infelizmente eu não sei Bem, pessoal, vai... O pessoal já sabe, né, que independente da sua patente você vai chegar, vai ganhar suas recompensas, tá? É... Você que chegar lá no mestre, por exemplo É... Ou no... Dependente da classificação que você tiver Você não vai zerar, tá? Você não vai voltar pra recruta 5, beleza? Você vai ser reduzido, se eu não me engano, de mestre você vai pra pró Eu só não sei qual o nível do pró, beleza? Então eu não posso falar, então eu não tenho ao certo Quando eu tiver ao certo eu coloco nos comentários fixados Eu faço um novo vídeo explicando apenas sobre o modo ranqueado Tá? Enfim, gente E... Eles falaram que vão... Que, assim, terminou um modo diante do outro, beleza? E falaram também que vai entrar um pouco mais fácil Na ranqueada da Season 2 De você conseguir... O par, né? De patente Falaram que vão estar mais fáceis Enfim, vamos ver, né? Falaram também que vão... Eles vão otimizar, tá? O tempo de partida Que você procura... O tempo que você procura pra achar uma partida Seja no Battle Royale, seja no multiplayer casual ou na ranqueada Tá legal? Eles falaram que vai reduzir esse tempo Porque tem muitos jogadores que... Na ranqueada, principalmente Que, dependendo do nível, ele não consegue achar jogadores Tá? E do servidor, dependendo de onde é Aqui no Brasil, por exemplo Dependendo da sua patente Você não consegue jogar somente Contra brasileiros, vamos dizer assim Você pega americanos Você pega... Argentinos Tudo mais, enfim Tá? E eles também falaram que vão corrigir Alguns problemas nas pontuações Das classificações de algumas pessoas Tá? Porque tinha algumas pessoas que falaram que estavam tendo esse tipo de problema Relataram esse problema pra eles E eles também avisaram Que os jogadores banidos Tá? Anteriormente Ou que forem sendo banidos Eles desaparecerão Imediatamente do placar, tá? Vamos lá, pessoal É... O pessoal já sabe, né? Que o Alex Mason vai estar no... Na Season 2 Ele vai estar no Season Pass Premium Season Pass, enfim Já sabe que é o... O Premium Que vai vir com ele E... A última skin Do nível 100, né? Quando você chegar no Tier 100 Você que tiver o Pass Premium Você vai ganhar uma M4 Tá? Com uma skin lá A skin até que é bonita Enfim... Vamos lá, pessoal É... Eles falaram que eles vão... Vão adicionar uma arma No... Uma nova arma corpo a corpo Beleza? No jogo Tá? É... Vamos lá Acho que aqui já acabou A questão da ranqueada E do passe Sobre o controle Porque eles vão colocar controle Você vai poder no seu celular Ou no seu tablet Que seja Pegar um controle de PS4 Ou de Xbox One E conectar Beleza? Eles falaram que só serão Dessas duas plataformas Ou seja Não... Aparentemente Play 3 Xbox 360 Ou algum outro controle Por exemplo Da Steam Ou outro controle Avulso não vai dar Para você poder utilizar Apenas esses dois Se você conseguir utilizar Quando sai Né? Essa atualização Outro controle Que não seja desses Deixe no comentário Por favor Beleza? Vai ser muito legal saber E... Outra coisa Você quando estiver utilizando Um desses dois controles Você não Repito Não poderá Utilizar O... Só vai poder utilizar Na partida Tá? No lobby Na loja E na tela de loading Você vai ter que usar O touch Tá? Ou seja Você vai usar O seu dedo Lá no celular E pá E beleza Na tela Tablet Tá? Porque os Os joysticks Né? Joysticks não O controle em si Né? Você não vai poder Utilizar ele Beleza? Fora do outro modo Agora vamos falar Do modo zombies Beleza? Gente O modo zombies Chega no dia 22 Ok? O modo zombie Chega no dia 22 Hoje Dia 20 Ele chega Na sexta Feira Beleza? E ele vai vir Por enquanto Com apenas um mapa Tá? Que é o Xenonuma Tá bom? É um mapa Muito legal Mas ele veio No primeiro Call of Duty Tá? No Road at War É... Enfim Aí vai ser Aí ele vai Vão ter os modos Sobrevivência Tá? E o modo É... O modo história Que você vai jogando Lá... O easter egg É uma história Você vai fazer o easter egg Também vai conseguir fazer Aí vai ter os perks Vai ter Pack a punch Vai ter a arma Do mapa E vai ter um boy star Porque você vai fazer lá Os easter eggs Você vai achar O modo sobrevivência Você vai começar Com uma arma Você vão... Tá no lugar Você mata E você compra um punk Faz o pack a punch Numa arma Ou compra uma arma Melhor na mystery box E enfim E aí vão vir Hordas e hordas E hordas e hordas De zumbir Esse aqui O modo sobrevivência Já não vai... Você não vai ter... Vai precisar fazer O easter egg Vão... Vai ter um modo aqui Chamado ovo da páscoa Vai ter um negócio Chamado ovo da páscoa Misterioso Não é um modo Tá? Dentro do modo Zombies Vai ter um ovo Um ovo da páscoa E ele vai estar Esperando por você Não sabemos se... Vai dar... Alguma arma Se vai te dar Alguma bonificação No final Sabe? Tipo uma double XP Ou te dar uma skin Ou uma própria arma Ou pode ser zumbi Sabe? Pode brotar um zumbi E te atacar Não sabemos o que ainda é E você... Quando fizer o modo... O modo zombies Eles vão ter desafios Esses desafios vão te dar Recompensas Quando você concluir Os desafios do modo E tudo mais Existem vários prêmios Você vai conseguir ganhar Tá bom? Você vai conseguir pegar Personagens Armas De fogo E armas brancas Entendeu? E entre outras coisas Que eles falaram Mas não quiseram revelar Tá? Vamos lá Vai ter um novo modo de jogo Que é o One Shot One Kill Onde vocês vão usar O revolver J358 Que é aquele Tradicional que é outra É outra balinha Tá? Ele... É aquilo Tu acertou o tiro no cara É igual o modo Desse sniper Que tá tendo por enquanto Tá gente? Você deu um tiro Acertou Meus parabéns Você errou Torça pro inimigo também Tá? E você vai ter um grande número de balas Tá? E... É isso Quem viu o outro primeiro Dá o tiro Tá? E acerta Quem chegar a 20 Quem matar a 20 É... É o campeão Ganhador da partida E aí acabou Tá? Nesse modo É... O modo de... Carenagem Do revolver Ele será um modo de... De rifle sniper Tá? Só pra vocês ficarem cientes Sobre esse modo Tá? E vai ter um novo É... Modo Tá? O... O One Shot One Kill É um modo limitado Tá gente? Esse outro aqui também Um próprio hunt É... O próprio hunt Eu acredito Que seja também É... Limitado Tá? Que é aquele modo Que já existe No Call of Duty Há muito tempo Que você É um... Ou é um humano Ou é um objeto O objetivo do humano Matar o objeto O objetivo do objeto É sobreviver o máximo De tempo possível Tá? E... Só uma dica Pra vocês poderem saber Quando você for humano Pra saber qual é o objeto Porque são vários tipos De objetos Tá? O cara pode se transformar Num poste Numa cadeira Qualquer tipo de objeto Que você pensar Que tiver no mapa O cara vai se transformar Tá bom? E... Tipo assim As bordas Do... Dos objetos Quando você tiver próxima Eles vão ficar Transparentes Tá? Então você tem que ficar ligado Você tem que prestar muita atenção É um modo muito divertido Tá? E quando você é o objeto Você fica aflito Quando passa um inimigo Do teu lado Bem, vamos lá É... Vai ter Um mapa novo Que vai ser adicionado Que é o Summit Né? Que é um mapa Frontline Ou Adventure Como quiser Beleza? E eles falaram Que vão otimizar Tá? A penetração Das balas Que elas vão ter Na parede Em variados mapas Isso aí Não só para o Summit Mas todos os outros Tá? É... Questão de caminhada De personagem Tá? De ficar andando Você saber Tipo assim Você tá num mapa Que tem um elevado Você saber Se o cara tá Em cima de você Ou se você tiver em cima Tá embaixo Se ele tá dos seus lados E tudo mais Para melhorar Beleza? É... Também Ele vai Vai otimizar Alguns Problemas de raios De alguns mapas Não entendi muito bem Isso aqui Mas deve ser um Para ficar mais natural Eles vão otimizar Para deixar mais natural Mas eu não entendi Muito bem isso aqui Tá? Deve ser para Algum mapa Que tenha raio Né? Que eles vão melhorar Enfim Controle Gente Eles vão melhorar Algumas coisas E adicionar Algumas coisas novas Por exemplo Durante o... Quando você Entrar no ADS Né? Que é você entrar No modo mira Ou no hipfire Que é você atirar Sem mira Entre você fazer Esse movimento Você já pode Disparar Antes você tinha Que mirar Para poder atirar E ele... Ou então Se você tivesse mirado E quisesse tirar a mira Para poder atirar Livremente no hipfire Você teria que Esperar a ação Terminar para atirar Agora não Vai fazer durante Tá? A funcionalidade Agora vai... Foi adicionada Vai ser adicionada Uma funcionalidade Chamada de Joystick Virtual Fixo Tá? E você pode Ajustar isso Nas configurações Outra coisa também Que você pode Ajustar Nas configurações É o botão De mira direita É isso aí Tá legal? É... E o mais recente Ah gente O mecanismo de salto Agora você vai poder Tá correndo Ou... Por exemplo Você tá correndo Botou o boneco Pra correr E apertou o botão De pulo Você vai saltar Agora Durante o salto Você pode Cancelar ele Fazendo o boneco Deslizar Você vai pressionar O botão Que o boneco Desliza E ele vai ali Fazer o movimento De deslizar Aí Vem aquilo Quando você Tá correndo normal Atualmente Você tá correndo E você desliza O boneco Ele dá um... Enquanto ele tá Deslizando Né? É... Ou dando slide Chama como quiser Ele vai tá... Ele tem um alcance Desde quando você Começou a botar Ele pra deslizar Até o final da ação Quando você Fizer isso agora Com o pulo O tempo dele Deslizando Vai ser... O percurso O tamanho Vai ser reduzido Porém Você tem o ganho Do salto, né? Porque o salto Vai te dar um impulso E é bom Desculpa É bom também Numa... Uma trocação Você... Sabe? Você tá trocando Com o cara O cara sabe Que se você pular Você vai parar em pé Ou se agachar Agora você pode Tipo assim Você tá correndo Você começou a atirar No cara Pulou Você aperta o botão De deslizar Que você desliza Você continua atirando E mata o cara É mais difícil De ele te acertar É mais difícil Você acerta ele Sim Mas você sobrevive mais É mais fácil De... Né? Sobreviveu Trocou de arma Recarregou Pra trocar Com o outro adversário Que vier Beleza? Tem... Teve também É... Uma otimização Nos botões, tá? Tanto no multiplayer Como no Battle Royale Pra deixar o jogo Mais suave Tá bom? É... Vamos lá Pra parecer também Mais natural Os operadores... Ah, sobre as armas Tá, gente É... Vai ter... Um... Um novo Que o Streak Tá? Sobre as coisas novas Vai ter um novo Que o Streak Tá? Que é o drone Ele vai ser com... Você vai poder Utilizá-lo com 750 pontos E ele pode ser utilizado Pra espionar os inimigos E para atirar com eles Porque o drone tem armas Tá bom? Bem Qual o lado ruim De você utilizar o drone? Não tô falando que o drone é ruim Tá, gente? O lado ruim De você utilizar o drone Que é aquilo Você vai ficar parado Num canto E vai sair com o drone Pode acontecer De um inimigo Te ver ali Paradão Te matar Você continua no drone A não ser que o drone Seja destruído Se você... Você pode morrer O seu boneco O drone Você continua no drone Só que se o drone For destruído E você morreu, né? Tiver... Alguém tiver te matado O seu boneco Você vai dar o respawn Normal e acabou Sugiro que Quando utilizar o drone Fica num canto Fica no respawn Mas fica escondidinho Usa o drone Mata a quantidade Que der ali E acabou Beleza? É... Também vai ter, gente Um... Alguns ajustes, tá? Maior tempo Olha isso aqui Vão haver, né? Buffs e nerfs, tá? Caso alguém Não saiba o que significa Buffs são melhorias E nerfs não são melhorias, tá? Falando a grosso modo É como se você Melhorasse ou piorasse A arma No caso Eu tô falando das armas, tá? Por exemplo, gente O Sparrow O Sparrow Pra quem não sabe É o arco, tá? O arco Ele é incrivelmente roubado Quem tem o arco E... Quem conseguiu pegar Utilize-o Pelo amor de Deus Esse arco é muito bom É muito bom Tá? É... Só que o tempo de... O intervalo de carregamento Do arco Vai demorar Ou seja Aquele tempo que você Utiliza pra... Porque, tipo assim Tinha gente que reclamava Que o arco Você... Quando você puxa o arco Aquela cordinha do arco Ele carrega muito rápido Pra você poder ficar atirando Um tiro concentrado Então eles vão Botar esse intervalo De você carregar Um pouco maior Vai demorar um pouco mais Mas... Será mais rápido Que as outras Operadoras de habilidade Entendeu? Então... Você vai conseguir... É... Por exemplo Se você tem o... Tempest Que é aquela... Arma de raios Ou aquele lança-chamas Né? Você... Ele tem um tempo Pra ser carregado O Sparrow Que é o arco Ele vai ser carregado Mais rápido Tá? Um pouco mais rápido Do que os outros Não é uma diferença absurda Mas... Vai ser mais rápido Bem A taxa... Ó... Vai ter um aumento Na taxa de disparos Da LK-24 Tá bom? Vai ter uma taxa de... Agora vai disparar Mais rápido Isso é um buff Tá? Um buff O arco foi um nerf Mas... Ainda assim Ela continua muito boa Por isso que eu tô falando Pra vocês Utilizem Chicon Minas Bem gente A Chicon Ela teve um aumento É um buff Né? Um aumento no dano dela Tá bom? Entretanto O... Dano O alcance Que ela dá Né? O dano de alcance É... O alcance Perdão Ela foi reduzido Tá bom? Foi reduzido um pouco Verão buff Ela teve o dano Das balas dela Foram aumentado Tá bom? Essas duas espingadas Tá? Olha só A Tempest Foi Bufada Quem não tiver O arco Use a Tempest Por quê? Ela teve um Ela teve um ligeiro aumento No alcance Da distribuição De raios Tá? Se você já deve Ter utilizado Ou Pega alguém Contra Que utilizou O raio Da Tempest Em um inimigo Se você chegar Próximo Daquele inimigo Você é afetado Pelo raio Também Ok? Até aí Beleza Agora Eles vão aumentar O alcance Do raio Então tipo Se um cara for Você não precisa Estar tão perto Assim do segundo Pro raio pegar em ti E se tiver Vindo um amigo teu Ou um Companheiro de equipe Vindo também Vai pegar E tipo O cara pode Meter ali Uma Uma pentakill Talvez Uma quadra kill Ou triple kill Enfim Gente A ponto 50 Teve um nerf Tá? Ela teve O recuo vertical Aumentado Tá bom? É... E também O tempo De mira Dela Foi ligeiramente Prolongado Ou seja Quando você tiver No hipfire E quiser entrar No ADS Vai demorar Um pouco mais Do que agora E o recuo Vertical dela Foi aumentado Ela já tinha Um recuo Vertical Agora ela vai Pular mais ainda Que maravilha Bem gente E a DLQ33 Ela teve uma Redução Na faixa De danos Beleza? Vamos nerf Tá É... Bem gente A UL736 E a M4LMG Ela teve Um nerf Tá? As vezes Tiveram Um nerf Que é Um ligeiro aumento No recoil Das armas Tá bom? A arma vai pular Um pouco mais Beleza? Mas é um ligeiro É uma coisa Tão absurda Mas enfim Gente Ai Vou falar Da minha arma Preferida Que é uma arma Meta Ela sofreu Um nerf Tá bom? Eu estou falando Da AKS 74-1 Nossa Que essa arma É maravilhosa Gente Meu Deus Ela teve Ela teve A capacidade De combate Dela Reduzida A médio E longo Alcance Tá bom? E um ligeiro aumento No recoil Ou seja Ela já não vai Ser tão eficaz Assim A médio E longo Distância A longa distância Quanto é agora Ela vai ser boa Pode ser boa Mas ela vai ter Uma redução E O recoil dela Vai ser ligeiramente Aumentado Beleza? Outra arma Que é muito boa Vocês tem que testar Também Que ela está no meta É a AK117 Ela teve O recoil dela Foi ligeiramente Aumentado Tá bom? Mais uma arma Tendo nerf Ah E outra coisa É Se você tiver Uma arma Sem Attachment Sem attachment Você vai ter Uma ligeira redução Nos movimentos Do personagem Tá bom? Se você Não tiver É Muito Muito Eita Se você não botar Os attachments Na arma Ou tiver Poucos acessórios Elas afetarão O movimento Do personagem Tá bom? Elas vão afetar A velocidade E o desempenho Do giro Das armas Então Coloque attachments Na arma Beleza? Com mais que algumas armas Sim Não vale a pena Você botar mira Por exemplo Mas enfim É melhor Você jogar No Iron Sight Enfim Aí houveram Aqui algumas É Estão terminando Algumas Otimizações O desempenho Da animação De recuo Do ripfire Do ADS Foi otimizado Também vai ter Uma otimização Na animação E mudança No comprimento Do projétil Das Partidas É A animação Do armamento Vai ser otimizado Na Killkan Pra ser mais preciso Também da arma Corpo a corpo Também vai ser Relacionado Da Killkan Tá bom? A otimização De animações De armas De exibição Tá bom? As armas de exibição Vai ter uma animaçãozinha Vai ter uma otimização E também foi otimizado O controle E disparando armas Isso aqui eu não entendi Muito bem Mas tudo bem E também O som das armas Ela vai ser otimizado Tá? As otimizações Também das animações De arremesso Tá? De Qualquer coisa Sabe? De arremesso rápido Tá bom? É Granada Essas coisas Seja granada Freg Ou de luz Ou de fumaça Que seja Tá? E agora Vai adicionar Um efeito De Kill Pra confirmar Adicione Kill Pra confirmar Efeitos sonoros Essa aqui Não entendi muito bem Ah, um reparo Que eles estão fazendo E Pra mim Uma coisa Que já deveriam ter feito Há muito tempo Que é corrigir Um problema Das armas Que não podiam disparar Em alguns lugares Não sei se já aconteceu Com você Ou se já viram Algum youtuber Acontecendo comigo Que isso acontece direto De você tá trocando Tiro com alguém E ou então Vai iniciar Uma disputa ali Pra ver quem vai Sair o campeão Ali naquela fight Vai iniciar uma fight E você aperta O botão de tiro E o boneco não atira Ou se você já estiver atirando Ele para de atirar Sozinho Isso já aconteceu comigo Várias e várias vezes Eu caio de frente Com um cara Por exemplo O cara tá de SMG Ou de Pior ainda Se estiver dependendo Da distância De uma LMG O cara De LMG O cara tem Entre aspas Bala infinita O cara vai ficar Metendo bala em mim Aí eu tô de SMG A curta distância Eu tenho vantagem Por Disparar mais rápido Mais rápido Então quantidade de bala E aí Uma ligeira vantagem Também vai variar Dependendo da habilidade Das duas pessoas E aí você vai atirar Ou no meio do tiro Para de atirar Sozinho Aí você morre Às vezes por isso Ou então você tem que Sei lá Trocar para secundário E torcer para o cara Já não te matar Antes para você Conseguir finalizar ele Isso é muito chato Enfim E foi isso Gente Eles também falaram Algumas coisas Sobre o Battle Royale Mas eu vou fazer Um vídeo específico Sobre o Battle Royale As coisas novas Que vão vir Tudo mais Beleza E vou falar Um negócio para vocês Também antes de terminar Sobre o sistema De clã Tá bom Tem um novo Agora eles vão adicionar Algumas coisas No sistema de clã Tá bom Você vai adicionar Uma missão diária Tá bom Agora vão ter missões diárias No clã Para você poder Completá-las E obter crédito Tá bom Vai ter um ranking Semanal do clã E classificação Da temporada Do clã Beleza Você junto com seus amigos Montem um clã Eu já tenho um clã Tá Vocês adicionem aí Um Vocês vão estar Participando do ranking Semanal E da temporada As melhores colocadas Nem aquele negócio As melhores colocadas Ganham uns prêmios Tudo mais Negocinhos ali O que vai ser Nós sabemos Tá E eles Botaram novos Botões Para você poder Entrar no clã Talitores Melhoraram O sistema Do clã Beleza Bem pessoal Então Essas são as notícias Tá Como eu disse A do Battle Royale Eu vou trazer Eu vou trazer Em outro vídeo Tá bom Bem pessoal Espero que vocês Tenham gostado Muito do vídeo Beleza Mais uma vez Muito obrigado Pessoal Por vocês estarem Acompanhando Chegamos aos 800 Inscritos Eu estou muito feliz Tá Vocês querem que eu traga Vídeos De Call of Duty Mais vídeos Vocês querem que eu traga Gameplay Vocês querem que eu faça Live Traga multiplayer Mano Escrevam Por favor Escrevam Nos comentários Para eu poder saber O que vocês querem O que vocês querem Que eu traga E tudo mais Tá bom Pessoal Me sigam nas redes sociais O meu Facebook Que é a página do canal O Twitter O Instagram Também Que eu vou colocar aí Mas é o meu Instagram pessoal Mas enfim Vou colocar também Bem pessoal Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De avaliar Se possível Comentar Se você é novo Novo no canal Seja muito bem vindo Temos vídeos aqui Com bastante frequência A partir de agora Que eu tinha dado Um tempo Mas agora Vou tentar trazer Vídeos regulares Para vocês Beleza Vídeos de notícias Gameplays Aquela livezinha marota Então é isso aí pessoal Tudo de melhor sempre Muito mas muito obrigado Por tudo Beleza Então valeu Falou E até mais Fui Tchau Tchau Tchau